É isso mesmo, Penélope. O evento começou na última segunda-feira e segue até este sábado com uma programação completamente gratuita. E quem vai dar mais detalhes pra gente é a Larissa Delboni, produtora executiva do Festival de Cinema de Vitória. Larissa, seja muito bem-vinda ao Link. Boa noite pra você. Boa noite. Obrigada, Link, pelo convite delicioso. É muito bom estar aqui pra gente falar mais um pouquinho de cinema brasileiro e falar dos 30 anos do Festival de Cinema de Vitória. Pois é, 30 anos e essa edição? Chega com novidades? Chega. A gente tem uma edição completamente nova. São 12 mostras competitivas que têm seus temas variados, mas a gente tem programação pra todas as idades, programação que contemple todos os gostos e a gente fala um pouquinho da nova safra do cinema brasileiro. Então acho que a gente vai até sábado com uma programação super diversificada. Agora são 98 filmes selecionados participando aí da premiação, né? Em 35 categorias diferentes. Quais são essas categorias? Fala um pouquinho mais pra gente, Larissa. E quando que vai ser essa premiação? A premiação é bem completa, né? O festival tá exibindo mais de 100 filmes esse ano e desses 100, 98 estão na mostra competitiva. Então a gente vai conseguir premiar não só a produção técnica do cinema brasileiro que foi exibido no festival, mas também a produção artística. Então a gente vai aí ter uma disputa muito boa nesses 35 prêmios, entre longas e curtas. A gente vai conseguir fazer uma triagem do que foi exibido durante essa semana e conhecer os nossos premiados no sábado no Centro Cultural Sesc Glória. Agora são diversos gêneros cinematográficos, né? Participando aí nesses 30 anos de festival. O que você pode dizer pra gente aí de mudanças de lá pra cá? Muitos avanços também nas produções, né? Tecnologia, criatividade. Conta um pouquinho mais. O cinema brasileiro é muito vasto e a gente tem uma indústria que produz muito. Então o festival teve um recorde de inscrição nesse ano. Foi até muito difícil fazer essa seletiva pra exibir esses mais de 100 filmes que estão participando dessa edição competitiva. Eu acho que o mais importante de ressaltar é que nós somos uma indústria limpa, competitiva e muito rentável. Então é importante dizer que o cinema brasileiro movimenta recursos, gera emprego e principalmente reforça a identidade criativa do nosso país. E tem programação pra criançada também? Tem, claro que tem. A formação de plateia é uma das vocações mais importantes do festival. A gente tá com o Festivalzinho de Cinema de Vitória, que esse ano tá na sua vigésima terceira edição. E a gente vai atender a mais de 3.600 alunos da rede pública estadual e municipal de ensino da Grande Vitória. Quais locais que os capixapas podem acompanhar de perto toda a sua programação? A gente tem vários encontros marcados. A gente acontece no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. As mostras da noite começam às 19 horas. Então hoje ainda dá tempo de você assistir a gente pela internet e correr um pouquinho pra acompanhar os filmes que serão exibidos. O festivalzinho acontece na UFES, em duas sessões já pré-programadas pra plateia. A gente faz uma parceria com a Secretaria de Educação dos Municípios e com a Secretaria de Educação do Estado. Então essa relação do cinema e educação é super importante. E esses jovens vêm acompanhar com a gente um pouquinho dessa sala. Agora, Larissa, você que tá à frente aí, né? Produtora executiva do Festival de Cinema de Vitória. Como é que você vê hoje a produção cinematográfica aqui no Espírito Santo, né? Essa cultura aqui. O nosso estado é extremamente produtivo, extremamente competitivo. Na segunda-feira, à noite de abertura, ela inicia as atividades com a Mostra Foco Capixaba. E o que a gente pode observar é que o Capixaba tem produzido mais e melhor. A gente vive um momento muito importante de incentivos. O governo do Estado do Espírito Santo deve lançar aí ao longo dos próximos dias a Lei Paulo Gustavo, que é um mecanismo de fomento ao audiovisual extremamente importante. Então, a gente já tá na expectativa dos filmes que serão produzidos com os recursos dessa lei para as próximas edições do festival. O Espírito Santo vive um clima e um momento cultural muito propício. Eu acho que nós somos um estado extremamente competitivo. As nossas produções têm participado dos outros festivais. Isso é muito bom. Então, pra quem tá em casa assistindo a gente, hoje, o que que pode encontrar, então, do Festival de Cinema de Vitória? Qual a programação? Hoje eu espero vocês às 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória, pra gente assistir um pouco dessa safra e um pouco do que foi selecionado pra essa noite. Hoje a gente tem a exibição de curtas e longas. Então, você que se atrasou um pouquinho, ainda dá tempo. O longa deve começar lá pelas 20h30. Então, a gente ainda consegue se encontrar hoje. E pra quinta, sexto e sábado? Muito cinema brasileiro. Além das mostras que acontecem à noite, a gente tem as mostras da tarde. Amanhã, a gente ainda tem uma exibição da Mostra Cinemateca, que são filmes restaurados e que fazem parte da história do audiovisual brasileiro. Então, vale a pena conferir também no Sesc Glória. Além de outras programações super importantes, o festival compõe oficinas, alguns debates. Então, dá pra curtir o cinema brasileiro, dá pra ser atualizado que a gente vem produzindo, encontrar os amigos. Tudo isso de graça. Tudo isso de graça, inteiramente gratuito, esperando vocês. Bacana, Larissa. Agora, também tem homenagens, né, nessa edição? Essa edição é uma edição mais que especial. A gente vai homenagear a Elisa Lucinda, que é uma das atrizes mais importantes do cinema brasileiro. E a gente tem o luxo de poder dizer que ela é capixaba. Então, tem dois gostinhos de homenagear uma grande atriz brasileira e saber que ela é da nossa terra. Larissa, quero agradecer muito a sua entrevista aqui no link. Tá feito o convite, então, pessoal. O Festival de Cinema de Vitória começou na última segunda, mas ainda dá tempo de curtir muita coisa boa pela frente, hein? Vai até esse sábado, programação gratuita.